Quem é o cara dessa seleção, Clara? Rapaz, boa pergunta. É porque tinha uma grande expectativa, né, o Neymar ser convocado já nessa convocação de novembro. E aí, nesse caso, o Neymar seria o grande cara desse time, que ia chegar pra arrumar a casa, né, que tava uma bagunça. Mas não é assim que acontece, de fato, né. E nessa seleção, eu acho que não existe nenhum atleta que você olha e fala, não, esse cara aqui é um homem de confiança. Não, eu acho que todos ali estão sofrendo, né, passando por dificuldades nesse sistema que o Dorival Júnior tá tentando montar. Nenhum desses atletas teve um desempenho, né, uma atuação confiável, né, durante todos os jogos que foram convocados. Pelo contrário, a gente vê jogos em que o Rafinha vai bem, outros que vai mal. O meio de campo é a principal questão, né, dessa equipe brasileira nesse momento. E aí eu tô com expectativa pra ver uma melhora significativa do Rafinha e do Gerson, né, porque eu já tô começando a perder as esperanças com o Paquetá. Eu, na última data FIFA, eu falei que se o Luiz Henrique não fosse titular contra a Venezuela, eu ia começar a copiar a cabeça do Dorival. Tô exagerando, Hilton? É, eu acho que o Dorival não chega na Copa do Mundo de 2026, viu. É uma opinião que eu tenho. Eu acho que o Dorival não chega lá, principalmente depois daquela declaração dele... Que vai tá na final. Então eu acho que o Dorival não vai chegar na Copa do Mundo de 2026 e o futebol do Brasil ainda, na minha opinião, não me agrada. Falta um cara ali que chama responsabilidade, tipo o Hulk. Acho que o Hulk merecia ser convocado pra seleção brasileira, um cara experiente. Eu tenho muita fé no Vinícius Júnior, mas assim, a gente lamenta demais ele não ter ganhado essa bola de ouro. Mas acredito muito no Vinícius Júnior. Eu acredito mais no Vinícius Júnior na seleção brasileira do que o Neymar.